Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer, eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar mais um vídeo de dobra, e a dobra do vídeo de hoje vai ser dobra de shorts no geral então eu vou mostrar como vocês podem dobrar esses shorts e como vocês podem organizar aí na sua casa também então se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você é novo por aqui e vamos lá conferir como fazer essa dobra, mas primeiro roda a vinheta Então o primeiro short que eu vou mostrar a dobra pra vocês é nesse estilo aqui, onde o tecido ele é bem molinho esse tipo de short ele é bem difícil manter a organização dentro da gaveta por ele ser de um tecido mole então dependendo da dobra que você faça, no manuseio do dia a dia, a sua dobra talvez ela se desfaça e aí é onde que você tem aquela sensação de que a gaveta tá bagunçada, você organiza e não consegue manter organizada mas talvez seja da forma como você tá dobrando e guardando esses shorts que aí você não consegue manter a organização, porque é natural que o short desfaça a dobra porque o tecido é bem molinho então a primeira coisa que você vai fazer é pegar a parte do elástico e juntar então tanto a parte de trás como da parte da frente tem que ficar bem certinho nenhuma pode ficar mais alta do que a outra você vai pegar esse short e vai virar ele com a parte de trás do short virada pra você você vai virar ele com a parte de trás do sol e agora é bem simples a dobra você vai pegar em um dos lados, vai trazer pro meio, a outra parte também vai trazer ao meio tente manter um retângulo, então aqui ele tá mais fininho e aqui ele tá mais larinho mas aí eu vou ajustar, então eu vou trazer essa parte aqui um pouquinho mais pra dentro e essa um pouquinho mais pra esse outro lado aqui, ó, agora já tá um retângulo um pouquinho mais perfeito o próximo passo é você pegar a parte do elástico e jogar pra você e essa parte aqui que sobrar você vai colocar aqui dentro do elástico não se preocupe que você não vai estragar o elástico dos seus shorts essa parte aqui das fitinhas você põe aqui dentro também pra não atrapalhar na hora de você pegar os itens na gaveta então olhem só, ele ficou um pacotinho e olhem eu jogo aqui o short e ele não se desfaz então essa dobra do pacotinho é a dobra ideal pra você fazer pra esses tipos de shorts ou qualquer outra roupa que tenha o tecido molinho porque dessa forma ele vai parar dentro da sua gaveta e você vai poder mexer no dia a dia e a dobra ela não vai se desfazer então olhem, já estou com outros shorts aqui ele já está com a parte de trás dele virada pra mim aqui ó, o elástico já tá bem alinhadinho e eu vou fazer a mesma coisa vou trazer pro meio se você já puder alinhar o retângulo aqui fica melhor do que você manusear depois e essa outra parte aqui olhem só como eu já deixei mais certinho a dobra desse short aqui agora você vai pegar essa parte do elástico e vai trazer pra você e o restante aqui do seu short você vai colocar aqui dentro do elástico então muitas vezes eu junto aqui ó faço tipo um triângulozinho e coloco aqui então fica bem certinho né, você pode colocar lá na gaveta que você não vai ter problema nenhum e aí você coloca um atrás do outro na gaveta ou dentro de uma caixa, dentro de um cesto aí você vai organizar onde você achar melhor aqui na minha casa eu não tenho muitas gavetas então o que eu faço é organizar dentro de caixas como essa daqui são transparentes dessa forma eu consigo ver todos os shorts que eu tenho aqui né mesmo que eu não pegue a caixa em cima da prateleira eu já consigo ver aqui pela frente que é uma caixa de shorts e aí eu vou colocando todos eles assim ó então eu encaixo eles aqui e eles ficam dessa forma aqui organizados dentro da caixa essa mesma forma é a forma que vai ficar organizado dentro da gaveta né, possivelmente na gaveta você vai ter que colocar uma fileira de shorts assim e uma outra fileira assim o ideal é que na gaveta você tenha uma forma de dividir então você pode usar caixas dentro da gaveta também você pode criar suas próprias divisórias aqui no canal eu já mostrei como você pode fazer as suas próprias divisórias pra você dividir gavetas então se você ainda não assistiu esse vídeo eu vou deixar o card aqui em cima pra que você possa lá e conferir e dessa forma você mantém todos os seus shorts organizados dentro da gaveta uma outra forma de você organizar esse tipo de shorts que é um short de tecido molinho é utilizar colmeias organizadores eu tenho esse modelo aqui que é um modelo mais rígido aí no Brasil existem outras opções de colmeias existe as de plástico então ela é feita toda de plástico as divisórias também são de plástico mas pra organizar é independente então é bem simples é só você vir e ir encaixando aqui então olhem só como que fica organizado como que fica legal o legal da colmeia é que se você tira um short os outros vão se manter no lugar né, olhem na gaveta ou na caixa quando você tira um determinado short a probabilidade também não é cair mas pode acontecer sim desses shorts caírem porque eu não tenho nada que está segurando eles mas a própria dobra, né, do pacotinho ajuda nessa parte da organização então por isso que a dobra do pacotinho ela é bem legal e eu sempre recomendo pra qualquer tipo de roupa que seja de tecido molinho porque ajuda na manutenção da organização da sua gaveta da sua caixa, do seu cesto enfim, aonde você for organizar as suas roupas um outro tipo de dobra que você pode fazer em shorts mas principalmente em bermuda é essa dobra que eu vou mostrar aqui agora como vocês podem ver essa daqui é uma bermudinha então a parte da perna é bem comprida esse tipo de shorts na verdade bermuda eu gosto de dobrar da seguinte forma eu dobro no meio depois de dobrar no meio eu pego essa parte aqui e jogo no meio fazendo um retângulo depois eu pego a parte da cintura jogo aqui ao meio e o que sobrar eu vou colocar aqui dentro então eu posso fazer apenas uma única vez jogando aqui dentro dessa forma ele vai ficar mais fininho ou eu poderia fazer de uma forma de dobrar duas vezes para ele ficar mais baixinho e ele ficaria mais gordinho e isso facilita na hora de você colocar em um lugar onde você vai organizar que não tenha divisórios então ele vai parar em pé vai ter apoio dos demais aqui do lado assim como esse outro aqui dobrado igual então eles se apoiam um no outro essa mesma dobra eu faço para bermudas masculinas porque também dependendo do tecido é molinho então elas são mais flexíveis então dá para aplicar a dobra do pacotinho inclusive tem vídeo no canal onde eu mostro como que eu dobro as bermudas masculinas então se você ainda não assistiu esse vídeo eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa lá e conferir então esse aqui é um outro tipo de dobra que eu faço mas normalmente eu só faço para bermudas então nesse vídeo eu também trouxe outros tipos de shorts onde eu vou mostrar para vocês que eu consigo aplicar a técnica da dobra do pacotinho e muitas vezes eu não vou conseguir aplicar essa técnica então eu vou mostrar alternativas de como você pode dobrar e organizar os shorts que você não consegue aplicar a dobra do pacotinho esse tipo de short que eu trouxe aqui para vocês agora é um short de um tecido bem mais grosso ele é no estilo um short jeans então tem um botãozinho tem o zíper aqui também só que ele não é um short jeans ele é tipo um short de sarja posso considerar talvez no estilo um short de sarja que é um tecido um pouquinho mais grosso mas não chega a ser jeans então esse tipo de short eu ainda consigo fazer a dobra do pacotinho claro que também depende aqui do comprimento do seu short se você tiver a parte da perna do short bem curtinha você não vai conseguir fazer a dobra do pacotinho mas nesse caso aqui desse short eu consigo então vale a pena você testar quando você for fazer a dobra dos seus shorts então vamos começar a dobrar esse short aqui primeira coisa que eu vou fazer é colocar a parte da frente dele virada pra mim eu vou estar utilizando um gabarito aqui pra dobrar porque eu organizo esse short numa caixa e a caixa que eu coloco esse short ela é mais larga não é aquela caixa fininha do primeiro short que eu mostrei pra vocês então esse gabarito aqui ele é ideal pro tamanho da minha caixa então eu posiciono aqui a parte da cintura dos shorts bem certinha como eu fiz lá no outro coloco meu gabarito aqui no meio e viro um lado arrumo aqui e viro o outro e arrumo aqui então vai ficar dessa forma e aí eu vou tirar o meu gabarito agora eu vou pegar a parte da cintura vou trazer aqui pro meio e essa parte que sobrar eu vou colocar aqui dentro então ele fica dessa forma aqui um pacotinho também então eu peguei um outro short igual pra dobrar mas agora eu não vou usar o gabarito pra vocês verem que dá pra se dobrar sem o gabarito também o gabarito ele é legal porque você padroniza o tamanho da sua dobra mas se você não tiver um gabarito não quiser utilizar porque no lugar de um gabarito você poderia utilizar um livro uma revista algo de referência pra sua dobra então aqui eu vou dobrar ao meio e ao meio com isso trago a parte da cintura pro meio e coloco isso aqui dentro vocês vão notar que esse pacotinho aqui ele vai ficar menor em questão de largura mas ele vai ficar mais gordinho na questão da espessura mas olhem só ficou um pacotinho bonitinho quando eu tenho shorts que o tecido é mais grosso eu prefiro dobrar ele mais larguinho eu vou perder espaço na questão da largura mas eu ganho na questão da espessura então na gaveta ou dentro da caixa organizar dessa forma aqui é melhor né porque eles ficam mais fininho então você consegue encaixar mais shorts um atrás do outro então eu vou mostrar pra vocês agora a dobra do short jeans e os meus short jeans eu não consigo fazer a dobra do pacotinho porque essa parte aqui da altura né do short da parte das pernas não é tão comprida então primeira coisa parte da cintura ela tem que estar certinha juntinha aqui short jeans eu gosto de colocar a parte da frente dele pra cima ou seja virada pra mim na hora que eu vou fazer a dobra e aí eu vou utilizar aqui o meu gabarito vou trazer essa primeira parte pro meio e essa outra parte aqui tiro meu gabarito e a única coisa que eu faço é pegar a parte da cintura e trazer pra mesma altura aqui no final do pé das pernas né do short então é dessa forma que eu dobro e eu organizo dentro da caixa aqui ó então eu coloco todos os shorts aqui então eles ficam assim olha tá na caixa e no manuseio do dia a dia quando eu uso né uma caixa aqui ó que tenha exatamente a largura da dobra que eu fiz ou se você conseguir fazer divisórias na sua gaveta que fique exatamente da largura do seu short no dia a dia quando você precisar tirar um olhem só os outros não caíram ou não se desfizeram né eu posso vir aqui tirar esse outro fica bem mais prático no dia a dia você manter a organização quando você tem um lugar onde você organiza que seja exatamente do tamanho ali da dobra que você fez uma outra forma de você organizar short jeans é pendurando eles mas se você não tiver espaço para pendurar você vai ter que dobrá-los ou colocar um em cima do outro depois deles dobrados você vai colocando um em cima do outro e aí você deixa em cima de uma prateleira se você optar por essa forma de organização não faça uma pilha muito alta porque eles podem cair ou até mesmo na hora de você tirar um ou outro vai desfazer a dobra então você vai ter um retrabalho maior depois de ter que dobrar ou vai ficar balançado para manter a manutenção da sua organização faça uma pilha de no máximo quatro cinco shorts ou então usar as colmeias organizadoras que já tem as divisórias e isso vai ajudar muito na manutenção do seu dia a dia então eu vou dobrar esse short aqui agora olha só e vou colocar ele aqui ó fica certinho tá vendo e assim você vai fazendo para todos os outros então no meio da sua semana você vai usar shorts olha só tirei aqui é um fato que não vai ter bagunça porque as divisórias segura e na hora de colocar de volta a mesma coisa as divisórias elas são bem flexíveis então você consegue manter a organização dessa forma aqui bom espero muito que você tenha gostado do vídeo de ter conferido como você pode dobrar os shorts é muito simples né então se você gostou desse vídeo curta esse vídeo aqui coloque aqui nos comentários o que vocês acharam coloque também qual seria uma próxima dobra que vocês gostariam de ver aqui no canal eu vou adorar atender a solicitação de vocês se você é novo por aqui não deixe de inscrever no canal ativar as notificações de vídeo que fica logo aqui embaixo pra você ser notificado de novos vídeos do canal compartilhe esse vídeo com seus amigos vai que alguém esteja precisando saber como pode dobrar os seus shorts não deixe de me seguir nas redes sociais principalmente no instagram um grande beijo e eu vejo você num próximo vídeo tchau tchau